Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Build Battle, junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike, junto com o Mike E galera, no vídeo de hoje a gente jogou duas partidas bem legais de Build Battle Uma partida e o tema foi Hora de Aventura e outra partida o tema foi o Simpsons Legal galera, que na primeira partida que a gente gravou o Hora de Aventura, a gente gravou o Build Battle em dupla Então eu e o Mike tivemos aí 7 minutos pra construir uma construção juntos né moço Sim, foi bem legal galera, a gente construiu o Fino e o Jake e ficou muito bom Muito bom mesmo galera, então se você gosta de Build Battle, deixa aí um favorito Confira a descrição do vídeo pra ver mais e mais episódios de Build Battle e bora pro vídeo né moço Bora pro vídeo Bora Começou então galera aqui, o nosso tema é Adventure Time e a gente já também tá com as skins aqui do Hora de Aventura Que é uma série nossa né moço, e qual que vai ser a nossa ideia, qual que vai ser o nosso plano aqui A gente tem mais ou menos aí 7 minutos pra fazer alguma construção relacionada com a Hora de Aventura Vamos lá, faz assim ó, eu faço o Jake e você faz o Fino, pode ser? Pode ser, então eu vou fazer o Fino com o Clay, eu vou pegar aqui as cores que eu acho que são necessárias Vou fazer daqui ó, você faz de lá tá Ok, um do ladinho do outro né, depois a gente faz a casa na árvore deles e tudo mais, você acha que vai dar certo isso moço? Acho que vai dar certo hein, peraí, você vai fazer a casa na árvore Enfim, vamos lá então ó, vamos ver esse Build Battle em time galera, foi uma recomendação que vocês fizeram Vocês estavam falando muito nos comentários pra gente jogar esse Build Battle em time Porque era bem legal e tudo mais e tal, a gente deveria testar um pouco A gente já tinha gravado um vídeo desse, de Build Battle, mas nunca em time né moço? Sim, nunca em time, eu gravei uma vez com o Tair, mas é bem legal moço, vamos jogar aqui pra primeira vez nós dois Precisa fazer o Jake desse tamanho? Acho que desse tamanho que tá bom Tá bom, então a gente tem que se adentrar no tamanho igual né, vamos lá então Nossa, o Build Battle em time é nervoso hein, nervoso mesmo hein, nervoso mesmo hein Deixa eu vir aqui fazer a mão aqui do Jake Nossa moço, vamos lá então galera ó, nossa eu acho que Build Battle em time vai ser tão mais interessante nesse sentido Tipo, pra fazer uma construção mais bonita, porém eu prefiro ainda o outro Build Battle pra fazer coisas mais engraçadas Não sei se o Mike concorda comigo Eu também concordo, eu também concordo, mas esse aqui é legal também moço Mas então, eu tô indo bem hein, tô indo bem hein, gente pra você, tô indo muito bem Hum, rapaz Deixa eu tô indo bem também aqui hein, mais ou menos hein Aqui tem as olhinhas Tá ficando legal, tá ficando legal, mas será que vai dar tempo? Ah, meu amigo Ó, a gente tem dois minutos a mais do que o tempo normal Sinceramente, dois minutos faz diferença hein, pra quem tá acostumado com Build Battle normal Que não tem tanto tempo assim É uma diferença hein A diferença é meio em fim, eu tô fazendo aqui a O em fim? Esse fim ou em... É o em fim e o em Jake hein Né Que piada ruim Eu posso falar uma coisa, eu sei que as pessoas não saibem de mim, mas eu gosto de contar Eu sei fazer a risada pra teta Ah não, o cara fala isso todinho hein Não aguento mais hein Mas é verdade galera, eu sei fazer a risada pra teta Falando em uma coisa Mike, também é muito importante Ahn, sem ser a risada pra teta É, a gente já gravou um vídeo de Adventure Time No tema Adventure Time com o JVNQ né Lembra Mike, mas no Build Battle normal Onde cada um tem 5 minutos e não é de time Se vocês quiserem conferir galera, tá na descrição do vídeo Ficou muito legal E como vocês sabem, deve ter ficado, ficou bem divertido Até porque Build Battle no canal do JV é sempre legal né Então confere aí na descrição do vídeo E a gente também tem que falar da nossa série Mike Do Build Battle que a gente tem Do Build Battle não A série do Adventure Time né moço Sim galera, saiu o primeiro episódio pra quem não viu ainda Tá aí na descrição, a galera gostou bastante né moço Muito, o feedback de vocês foi excelente A gente tinha plano de gravar nesse final de semana mais um episódio Só que acabou não tanto tempo Não deu muito tempo pra gente poder fazer isso Mas podem ficar tranquilos Que eu acho que teremos novos episódios em breve galera Dá um pequeno trabalho pra gravar Mas acho que vale a pena Porque vocês recompensam a gente muito bem O feedback de vocês é excelente E motiva a gente a trazer mais e mais conteúdo assim né moço Vamos lá então galera Construindo o Mike, a gente tem mais 3 minutos moço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapaz, o meu meio que fiz um erro de proporção aqui Será que dá tempo de corrigir moço? Ah filho, dá tempo sim, dá tempo sim Peraí, por que erro de proporção aqui é esse? Eu meio que fiz um equívoco aqui A gente tem que fazer mais longe aqui A parte do Jake Ai meu Deus do céu Correge, correge Você sabe como é como correge Correge, correge isso aí rápido Corrigindo, corrigindo, corrigindo Vamos lá então O Mike, a gente tem que fazer agora o rosto do Finn Ah meu Deus do céu Como que eu vou fazer o rosto do Finn? Fen? 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 Vamos lá, ó Mike, eu vou deixar o rosto pra você Já que você faz melhor os rostos Porque você usa esses banners Porque o Mike, ele usa o banner Ele quebrou o banner aqui Mas tinha um banner bem legal Que ele fez do rosto aqui Ficou triste, hein Eu ia mostrar pra galera, hein Se eu trabalho, hein Você destruiu os trabalhos, hein Perdoa, perdoa, moço Mas será que dá, né? Dá sim, dá sim Tô fazendo aqui a mochilinha dele A mochilinha verde escura dele Ô, tá ficando legal, hein Mike, a gente tem que ganhar com esse desenho, Mike Sinceramente, tá ficando muito legal Tem que ganhar mesmo, hein Tá ficando muito da hora, hein Peraí, eita Pega Deixa eu vir aqui Colocar aqui Aqui Deixa eu colocar aqui Quebra aqui Bota o normal Deixo sobe aqui Aí, boa, Mike Ó, já fiz a mochilinha dele aqui atrás, moço Tô fazendo já o rosto dele aqui Pra, ó Já tô deixando tudo pronto pra você fazer aqui no esquema, hein Então vamos lá, Mike 2 minutos e 11, hein Tô fazendo o olho aqui agora Hum, tô ficando legal Olha aqui, fech Tá ficando da hora mesmo, hein Olha aqui, galera O meu fen Fen Eu achei legal falar fen Mas, enfim Ele não tá ficando tão bom assim Ah, tá legal, tá legal Ah, tá legal, hein Tá legal, hein Eu curti, hein Você gostou mesmo? Aqui a parte aqui do Jake Deixa eu vir aqui e colocar aqui Ele tem umas anteninhas aqui Não tem muito Mais ou menos umas anteninhas aqui, né Acho que tem, hein Nariz dele Faz aqui Aí, boa Colocar aqui pra cá Galera, ô Vamos lá, galera Vamos lá Esse desenho eu tô empolgado Construir em dupla, galera Realmente tem um ponto positivo Que vocês mesmos falaram Que vocês falaram que é muito mais interessante Tudo mais Porque, tipo A gente consegue fazer um trabalho Bem mais legal e trabalhado E vocês acham interessante também A gente ficar um do lado do outro Construindo Porque você pode ver dois desenhos ao mesmo tempo, né Tipo o seu e o meu Olha aqui o meu, moço O meu ficou legal, moço Peraí Eu tenho que usar a parte aqui Pra fazer o olho do seu já, moço O seu tá ficando legal, hein Ficou Nossa, moço Dá bagaça aqui Isso aqui não tem como perder, não Ficou legal Você acha que as coisas ficaram boas? Eu usei tudo clay, né Porque pra manter Eu podia usar lã Mas aí eu achei que ia ficar muito estranho, né Se usasse lã É, lã não, lã não Só no capacete dele Ficou legal, a lã É, então Vamos lá, então Aqui, deixa eu colocar pra cá Aí, boa Tá ficando bem, hein Eu tô gostando do desenho Tô gostando do desenho Ô, tá ficando muito legal Tá ficando bem legal Um minuto restando, Mike Tá mesmo, tá restando um minuto Vamo lá Vambora, Mike Vambora Desgraça que eu achei meio esquisito, hein Moço, tem que fazer o rosto dele aqui, Mike Se eu não fiz o rosto Relaxa, relaxa, relaxa Mike, tem 50 segundos Eu vou fazer o rosto aqui do fim, hein Deixa eu fazer o rosto dele aqui No jeito mais bonito possível, né, galera Coloca aqui esse negócio Que cor que é o olho do fino? Ele é preto E branco Na verdade o meu é esse Mas eu não sei Então, meu Deus do céu E agora Ai, caramba Tem que procurar no vídeo Relaxa, relaxa Procurei aqui na internet E o olho dele é que cor? Isso Meu Deus Vamo lá, Mike 30 segundos restando Mike, eu tô colocando Faz essa cor aqui, Peck? Acho que sim, né Acho que sim É, tá bom Esse olho aí Vamo lá, então Agora a gente vem cá Faz outro de cá Meu Deus, vai dar tempo Mike, ó Eu não sei Mas eu tô decorando o chão aqui Tô botando aqui Um bunny meal Pra tudo quanto é lugar Pra ficar mais bonito Tá ficando legal, Mike Vamo lá Eu vou botar umas setlings aqui também Não vai dar pra gente fazer A casa na árvore dele Porque não vai dar tempo Mas enfim, vamo embora Ó, moço, ficou legal, hein Eu achei legal, hein Você Olha aí Ficou bem da hora Ficou engraçado Ficou da hora Eu botei umas árvores aqui em volta Vamos ver, então Ah, não Super pop Ah, não Super pop não, né Meu Deus do céu Galera, são duas pessoas Sete minutos E o que isso tem a ver? Esse aqui é um bar pirata? O que é isso? Não tem nada a ver com Adventure Time Não, hein Na boa, esse aqui ficou muito ruim Oi, a bunda do Jake aqui Ah, esse aqui parece o Jake não, hein Parece pouco ainda Até que é uma cara meio derpy face O cara já mandou aqui Legendary Eu vou dar um good Eu gostei Gostei também que ele fez um pouco Ah, eu gostei não Oi, o que é isso aqui? Ah, não O que é isso aqui? Tá escrito aqui, ó Jake the dog O Jake não é laranja não O Jake é uma emo Se não é o Jake não Se é super pop Se é super 2 Não, não Super pop não Porque é um ultraje Você mandar um negócio desse Eu gostei desse lado Ah, não voltei Que raiva Isso aqui? Isso aqui é um cara É o Bimo? Não, não é o Bimo não O que é isso? Eu não sei Vou dar um... Ah, não, pega que você não sabe Você dá super pop, hein Não, aí que tá Vou dar um pop Porque eu não sei Eu não sou um... Ó, esse ficou interessante, hein Gostei aqui O fino aqui deitado Gostei, hein E tem o Jake aqui do lado, Mike Vou dar um good, hein Gostei, gostei Gostei, o Jake aqui Ficou legal Ficou legal, eu gostei disso aqui Eu sei que ficaram em dois planos diferentes Mas é em dupla, né Olha o nosso Olha o nosso aqui, ó Vou ficar aqui em cima do meu aqui, ó Vou ficar em cima do meu também Aqui, galera Aqui, ó Tô com isso aqui também Coincidência aqui, galera Oi, galera Uhul Será que o pessoal vai gostar? Não sei, hein Tô apreensível, hein Tem muita gente pra votar, Mike O que aconteceu pro Jake? O que aconteceu aqui? Mike Love, ó Os credos Eu tava conversando com as caras Antes de entrar no partido Sério? Sim Olha isso aqui Ele fez a espada encravada E ó o Jake O Jake não vem Eu gostei que ele fez a espada aqui dele Até o nome Eu esqueci o nome Que ficou bem legal Porque ele é meio quebrado, assim Eu gostei Botei um good E eu achei legal O coisa dele, ó Esse aqui também Ficou bem da hora O Finn Ficou legal, hein Gostei ainda Good Eu tô no good em tudo, hein Sério, deixa eu até ver aqui, ó Eu só dei poop em dois aqui Bem legal Não sei, gostei, hein Mas Da hora, hein Da hora mesmo Vamos ver isso aqui Olha esse aqui Ficou interessante Apesar do Jake ter ficado Esse não é o Jake não, hein Mas eu gostei da cara do Finn aqui Eu gostei do olho Devia ter feito desse jeito aqui Vou dar um good Eu vou dar um good Então, pelo Finn Por causa que ele tá segurando a espada Ali, acho que é Demon Sword Se não me engano Nossa, esse olho aqui O que aconteceu? Tem... Nossa, por quatro pontos, hein Caramba, a gente ganhou Então, galera Ficou... Ficou feliz, hein Sinceramente Nosso desenho ficou muito bom O cara mandou um WTF no chat Tipo, como assim ganharam? Como assim ganharam? Foi o melhor, hein Foi um bom, hein Sinceramente Eu gostei do resultado, hein Eu gostei, hein Caraca, hein Bem legal, né, moço Muito legal E, galera Nosso tema aqui Na segunda partida É o Simpsons Muito legal Isso aqui Que, tipo Que combada de temas legais, né Que combada de temas legais Só tema legal Só The Simpsons aqui, né Eu nem sabia que era The Simpsons Eu normalmente falo Simpsons, né Mas, enfim Vamos lá, então, Mike Sinceramente, eu queria dizer uma coisa Pra você logo de cara Eu sei fazer o melhor Simpsons do mundo O melhor Homer Do mundo Deixa eu pegar as coisas aqui O meu Eu fazia a família inteira Fazia só o Homer, não Ah, você vai fazer a família inteira Então, eu vou fazer o Homer, galera Do jeito mais legal do mundo Já podem se preparar aí Quem gosta do Homer Já pode preparar o coração Porque vai vir um Homer lindo aí Rapaz, ô Tu queria fazer o seu Homer Mas e que tá, afim Nossa, você Tô sem palavras O meu Homer vai ficar legal O meu Homer vai ficar muito legal, galera Ah, e que tá Pra ficar mais legal ainda Eu não vou ver o meu Homer Tipo, sabe quando você vai Aquela visão Que você volta Olha de longe Pra ver como que tá ficando as coisas Eu não vou fazer isso no meu Homer, galera Pra no final das contas Eu olhar e surpreender o público Que tá vendo o vídeo Surpreender até você mesmo Fazer a pessoa que tá vendo o vídeo Você agora que tá vendo esse vídeo, galera Chorar Minha ideia é fazer você chorar Se você chorar Você fala assim Pé que chorei Tô feliz Porque ficou ruim Ficou bom Mas que importante você chorar O quê? O Homer tá engraçado, hein Não, você não faz Não Deixa eu fazer É que tá O Homer é meio barrigudo, né, galera Todo mundo sabe disso Então vamos dar uma barriguinha aqui Se o Homer tiver gordo Pra mim é super pouco Minha opinião Realmente, hein Olha aí, ó É uma regra mesmo, hein Eu vou Vamos adestrar essa regra aqui Caraca Deixa eu vir aqui Deixa eu botar aqui Aí Tá esse trem que eu tô fazendo Eu tô com Eu tô tão risado Porque eu tô imaginando Aqui na minha cabeça Como que tá ficando, galera Como que tá ficando Mas é que tá Importante como vai ficar no final Ai, meu Deus Que que é Aí, boa Galera Aqui tá ficando legal Eu saí do meu, hein Certeza, saluta, hein Eu vou ter que diminuir aqui, galera Isso aqui de altura Porque que tá O Homer depois da barrigona dele aqui Ele tem uns mamilos, né Obviamente Mamilos Né, enfim Vamos botar aqui os mamilos dele O meu Homer tá muito bom Ô, eu não vou olhar pro meu Homer Galera, é uma regra minha Que eu criei aqui Vou botar aqui o mamilo do Homer Tem aquela boca toda estranha, né Que negócio meio escuro É o mamilo dele aqui Agora eu vou fazer o rosto dele Você vai rir do meu, hein Você vai rir do meu, hein Eu tô Eu quero olhar o meu Eu tô Eu não posso Eu botei uma regra nisso aqui Enfim, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O Homer tem uma cabeça bem achatada, galera Não sei se vocês já perceberam isso Mas tem uma cabeça bem achatada, assim Daí a gente coloca a cabeça aqui Daí faz aquele cabelinho que ele tem Que ele tem um cabelinho Que dá uma volta aqui Mas volta depois Enfim, é um cabelo meio maluco, né Já viu, né, Mike Já viu o cabelo dele, Fê Eu não sei se eu vou conseguir Ficar com o cabelo dele, não, hein Ô, o meu tá ficando muito engraçado Pé, que você vai chorar, gente Certeza, assoluto Rapaz O Homer tem um olhar pro Pro olho dele aqui Não, peraí Eu vou ter que crescer aqui Um de largura aqui Deixa eu quebrar isso aqui Deixar aqui atrás Vou ter que deixar um maior de cada lado, galera Pra poder fazer o olho dele certinho Como eu quero fazer, entendeu Vou vir pra cá Tô fazendo amar já, hein Como você tá fazendo toda a família Tô fazendo só o Homer aqui Ah, Fê Vou tentar fazer toda a família aqui Mas não vai dar tempo, não Falta 1.55, hein, Mike Vamos lá Vamos vir pra cá Vamos fazer isso aqui Aqui A gente vem pra cá E puxa aqui Faz esse cabelinho dele aqui Esse outro cabelinho dele aqui Aí, o que acontece? Aqui vai ter que ficar Acho que preto E daí fica branco aqui, né É aí, boa, boa Agora vai ficar certo Boa Ele coloca preto aqui Branco aqui Aí, beleza Agora vamos fazer então O braço dele O braço dele pode fazer aqui De vindo Oh, a minha marca tá muito boa Oh, tô ficando bom o meu desenho Tá ficando bom o meu desenho Aí, boa Aí, tá ficando Oh, eu tô ficando satisfeito com o meu desenho, hein Deixa eu vir pra cá Virar pra cá Virar pra cá Pra não ver meu desenho Boa, galera Não vi o desenho Não vi o desenho ainda Vê não, vê não Eu vou fazer o Homer segurando uma Duff Porque eu sei que ele gosta daquela cerveja Duff, né Ele é viciado naquela cerveja Duff Sim, ele é viciado e tem até uma marca Sabe que vende aquela cerveja? Vende aquela cerveja nos Estados Unidos? Sim, sim, sim Vem no Brasil Ó Caraca Aí, agora eu vou pegar aqui o vermelho, né Porque a Duff é uma cerveja Uma embalagem de cerveja meio vermelha, né Sim, sim Deixa eu botar aqui O meu ficou muito bom Será que dá tempo de fazer a Meg? Peraí Eu esqueci de uma coisa agora muito importante O que? Eu não fiz calça nele Nem calça Você dá sacanagem Galera O meu Homer Eu esqueci da roupa dele Meu Deus do céu Ai, meu Senhor do céu Ai, meu Deus do céu Ai, eu não acredito nisso, não A minha Meg tá muito feia, hein Eu esqueci da roupa, meu Deus Consegui fazer a Meg ainda, hein Eu acredito nisso O meu tá muito bom Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Terminei, terminei Pô, acho que ficou bom, acho que ficou bom Deixa eu ver Vamos ver isso aqui Ah, não Isso aqui é super pouco Parece Ele fez aquela abelha mexicana Eu não sei Aquele cara baseado no Chaves, hein Sabe aquela abelha baseada no Chaves? Mas isso aí É isso aí, sim Ó o meu Ó o meu, véi Ficou bom, hein, fiquei triste, hein Eu vou botar Legendary, hein Porque eu gostei, hein Na verdade não é Legendary não Vou botar um Epic Porque não é tão grande assim, né Ah, não é tão grande, hein Vamos ver aqui isso aqui Ó, o que que esse cara fez aqui, hein Vou dar um poop A cara da Marte O que que é isso? Deu um poop, deu um poop Não gostei não Ah, eu dei um ok aqui Por que você dessa Golden Apple aqui do lado dela? Deu um Golden Apple lá dela? Não, é O Jack Assassino O Jack Assassino Jack Assassino fez... E o Homer perdeu o dente na briga do bar? Aqui, ó Eu dei um poop, hein Vou colocar um ok aqui do lado dele aqui Vou dar um ok porque ele fez o Homer aqui Comparado com o meu Eu achei legal esse Homer Olha isso que ficou legal, hein Eu gostei do jeito que ele fez o cabelo dele aqui em carpete Vou dar um good, hein O cabelo dele não tem medo Vou dar um good Gostei do cabelo dele estilo carpete Vamos ver então o próximo Que que é isso? O que que isso aqui tem a ver com o Simpsons? Eu não faço a mínima ideia Ah, Peg O que é que a gente dei super poop? Verdade Eu acho que é isso que ele quer mesmo Olha, ele fez a rosquinha esse cara aqui, hein Nossa, o que que você tá piscando aqui, tá vendo? Eu acho que é partícula de água Mas tá meio bugada, né Eu vou dar um ok Vou dar um ok também Vou dar um ok porque eu gostei da rosquinha Eu achei tipo diferente Olha o seu Amico, é muito bom Deu um FK, hein E a Duff na mão dele aqui, ó Achei legal, hein Olha, eu fiquei em segunda Amico, é o senhorão Nós dois, hein Muito bom, hein Ai, galera Muito bom mesmo O Mike ganhou Eu merecia mesmo De todo mundo que construiu aqui Eu acho que na minha opinião A dele foi a melhor Eu não sei porque eu fiquei em segunda Eu mereci ter ficado em 26º Na minha opinião Nossa, eu acho que foi muito bom, hein Gostei também Deu um é Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo aqui De Build Battle Deja em favorito Espero que tenham gostado Desses dois temas que a gente fez aqui Do Adventure Time Relacionado aí Hora de Aventura Que é uma série do canal E o outro que é o Simpsons Que também é outro desenho Muito legal, né, moço Sim, galera Então espero que tenham gostado do vídeo Galera, espero que tenham gostado Clique em gostei E se inscreve no canal Caso não é inscrito E até mais Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau